Nunca percebi que essa música é tão calminha Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos ao meu controle Não funciona novamente E eu tenho que fechar novamente e abrir novamente o emulador Porque é assim que de pra dar E é isso aí, vamos lá Ai, eu tô com esse cara, verdade Ah tá, eu jogo aguinhas Porque sim Essa é a vassoura A vassoura é jogar aguinhas Então tá recorredinho, ele dá Jogar aguinhas, não sei se é tão Ok, obrigado Obrigado Gloob, você me ajudou Nesse momento Ah, estamos de volta com o Dream Man 3 Olá Ah, temos gente, vamos ver Você é qual mesmo? Com a vassoura? Pode ser você, você acho que dá uns Um é o outro, eu não lembro Você é o Como é que eu solto Como é que eu solto Aqui, pronto Vou pegar outro aqui Ah Queria pegar outro Isso é pedra É, fica batendo Nenhum maluco Então é Ah, aquele ali é bom Pega aí Ah, droga Pega aí Você é bomba? Não Não tem bomba nesse jogo, não Uh Não, não, não Não Oh, droga Não era pra você matar o bicho Deixa eu pegar o bicho Eu quero pegar o bicho Já tá mais Tá Mais melhor de bom Esse aqui, viu Porque tá meio ruimzinho O maluco ali Tá, vai Pega aqui Precisa pegar o poder Quero poder Ok, temos escolhas Eu escolhi o certo Gloob, vai do outro Ah, droga Não deu tempo Tá, escolhi o certo Ah, tá Esse aqui é só um Ok Uh Uh Porta Olá Não é o caminho Mas é a porta Ah, tá Ah, porque eu não consigo Ah, tá Tá, pega aí Eu vou por cima Depois eu vou por baixo É isso? Por baixo Depois eu vou Por todo baixo? Acho que sim, né? Não sei Ele não diz aqui Tá, então é Aqui é o meio Baixo Cima Tá O maluco Ficou mostrando a língua Ok, primeiro aqui Muito bem Agora é baixo Eu acho que eu não consigo voltar daqui Exatamente E aparentemente aqui Não tinha mais nada, né? Era qualquer um deles Pelo menos ele não mostrou Droga Porque eu não fui no certo, né? E é E eu não consigo Ah, droga E é o lá de cima Ok Mas ele não tinha É, ele não tinha caminho, né? Não tinha como saber Que era o de cima É, por aqui não Porque era o último Ok, tá Baixo Melhor Cima Baixo Cima Fechou Cima E vai pra baixo Pra baixo Pra baixo Depois é cima de novo Tudo em cima Vai Ah, não era tudo em cima Era meio em cima É o segundo Ah Ah Achei que era o de cima Tudo Pega É o do meio Ok É o segundo Ok Ok Tá, agora Agora vai Tá, primeiro de cima Ok Depois o O de baixo De baixo E agora vai pro de De segundo Exatamente O de segundo Aí, era o último Achei que ficou muito tempo aqui Mais do que o necessário Eu gostaria muito Se eu pegar esse que morre Ah Eles morrem Ok Menos mal, eu acho Ah, mas eu não consigo Eu não consigo tacar de volta? Ah, é porque eu não consigo Tacar de volta Ok Por que eu não tenho peixe Nessas horas, não é mesmo? Pra poder nadar Ah É pra cá? Não sei Acho que é Ah, tá É por isso que eu não tô conseguindo Porque eu não tô segurando o suficiente Eu só tô Depois eu não tô espirrando Tá Nossa, não tem um power up Nesse lugar aqui? Rapaz Tem um power up Nesse lugar aqui O que que é isso? Hum Não sei se foi o mais É o melhor Não sei se foi o melhor esse Pra falar a verdade Ok Cuidado Esse aqui é alguma coisa? Não, não dá nada Tá Esse aqui não é o melhor power up Com certeza Tá Não dá pra subir Tem que subir por aqui primeiro E por ali Cuidado Dois pulinhos Pulou Dois pulinhos Fala dois pulinhos Opa, quase Tá vidinha Bom Tá quase morrendo Não sai pra lá Sai pra lá você Você também Vá Cuidado com o bichinho Uita, vem coco Tem coco nesse lugar também Eu tô vendo o senhor aí atrás Vindo só de boinha Né? Seu safado Eu ia quase Esse coco safado Agora tem que ir devagarzinho Porque eu tô quase morrendo Ui Quase que eu fui demais um pouco Gloob, você não tá Você não tá ajudando Vai Isso Ah Como A explosão Me pegou Eu já perdi até o O maluquinho Safado Tá, primeiramente Vem aqui O outro tá Doido ali Nossa, esse ficou meio doidinho mesmo Tchutchu 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 Ok, vai por cima Calma, 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 calma Por cima Calma, 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 calma Eu vi o senhor Vem aqui Eu preciso de um power up É o melhor que a gente tem no momento É É o que tem pra hoje Bora Será que eu saí correndo Meu maluco? É, acho que era melhor ter feito isso, né? Saí correndo Meu maluco Olha isso Último safado Ah, mas eu tô com o guarda-sol Eu podia ter Só simplesmente, tá? Desculpa Eu não achei seu parceiro da peça E eu acho que é isso Que a gente tem por hoje Caraca, hein? Que terrível E aí vamos pro chefe de guarda-chuva Que é o acro Hum, o peixe é bom aqui, hein? Olá Senhor Consegui te acertar daqui já? Uh Opa É, mais ou menos Tchutchu 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 Ah, agora eu acho que vou adiantar bolhufas, né? Uh Vai pra lá Isso Ah, tá Ok Ok, é só voltar o que ele taca Calma Vai pedra Isso Vai pedra A pedra não foi Só tá caveirinha Isso Esse não Esse não dá pra voltar Isso, caveirinha Ah, sério que eu não Acertei Tá, esse aqui não dá Vai caveirinha Uh Acerta Acerta Ah, sério que não acertou Não acertou também Vai pedra Vai pedra Ah Ok Tá, esse aqui não Não adianta Aê Tá, foi melhor do que eu esperava Foi muito melhor do que eu esperava Fase da água Fase da água concluída com o que? Sucesso Muito bem E vamos para o level 3 Que é a fase da Da areia Meu Deus Coitado do Globy Globy Ih, deu a língua Meu Deus Isso não pode acontecer Coitado do Globy Meu Deus do céu Eu esqueci de colocar ele na batalha Aliás Globy Venha Ah, mas o Globy tira metade da sua vida Não tira metade Olha, cuidado com a Com a frow Cogumelo Ih, acho que era pra eu ter deixado os cogumelos e matado as frow, né Eu não sei exatamente o que era pra eu fazer nesse Ok, fogo Não lembro se é exatamente isso que eu tinha que fazer Eu acho que eu já Deu ruim já Tinha uma flor só e um monte de cogumelo Não, 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 pisa Vamos matar os cogumelos então Deixar as frow Eu acho que era pra deixar os cogumelos Eu acho que era pra deixar os cogumelos Mas Agora é tarde demais Tarde demais pra Acharmos ruim isso Cuidado Globy Vem pra cá Não vai na frow Não vai na frow Não vai na frow Vem por baixo Vem por baixo Vamos de boa Ou é pra deixar os dois Eu não lembro Eu não lembro da fotinha que tava na Ah, oi Amigo O senhor é amigo ou é inimigo? Ok Globius Se ele era amigo ou inimigo Já era Ele já foi Uh Peraí, você é o Você faz o que? Hum Ah, mas acho que você é o melhor, não é? Dos que tem É, porque o outro aqui é só o passarinho É, só o passarinho É Só o passarinho Pelo menos aqui a gente tem uma rajadinha de fôlego Ui Cuidado 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 com o fôlego Já vai ali Já vai ali antes que acerta Nossa, ele não me acerta mesmo assim O que é esse design desse Desse canhão aí desse jeito? Aliás, é Esse carinha aqui Ele consegue dar esse duplo Pulo duplo Ai, esqueci que eu não tô com o outro O cara ia dar o pulo duplo Ah Socorro Tô fazendo burrices Tô fazendo burrices Uh Esqueci que encostar nele já dá dano Eu fiz burrices Algumas poucas burrices Clube Venha Você tá me ajudando nesse momento É, mais ou menos Você tá me ajudando mais Eu pego esse aqui Que agora a gente não precisa, né? Agora a gente não precisa Tuturu Tutututuru Esse aqui foi feito pra isso, né? Tutututuru Tututuru É, eles deixaram já o fogo aqui pra Pra esses casos É, ó Porque a gente consegue É, a gente consegue Ultrapassar Consegue passar? Consegue Exatamente Tchutututuru Ai Tchututuru Tchutu Boa, Gloob Parabéns Ah, eu perdi o fogo Ops Sai, vai, vai, vai Agora que eu percebi Que eu perdi o fogo Prega Hum É o que tem pra hoje Ah Por favor, passem Obrigado Tutututuru Eu consigo Ia Consigo Só ir rolando Ok, tô divertido Aí, acabou Tututututuru Tchututuru 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 Tchuturu Vamos de novo Uh Pega aí Não, sai Vira pedra Vai Rolando Pra baixo Yes Melhor coisa Melhor coisa De ser uma pedra É você sair rolando Ah Agora eu me lasquei, né? Lasquei um pouquinho só, né? Eu acho que eu me lasquei um pouco Socorro Eu saí bem na hora que ele pula Ele podia ter ficado ali mais um pouquinho, né? Um animal Venha Venha, Gloob Você me ajudou nesse momento difícil Que fico feliz com isso Vai Desce E só vai Sem enfrentar inimigos Só vamos Na força da inércia, eu acho E é isso Pronto, vamos Agora a gente faz o que? A gente dá uma Cuidado, Gloob O senhor tá Ah É, aconteceu a mesma coisa da outra vez E corre E vai E acerta E desce E vai E vai Força, força, força Força Aí, era Precisa ter feito isso da outra vez Seu bocó Precisa ter destruído daquele jeitinho ali Oi, amigo Ok, o senhor não é um amigo Oi, amigo Outro amigo O senhor não é amigo também Vamos ficar de pré daqui Não sou Vocês não são amigos O que é esse rapaz aí? Ele faz alguma coisa? Qual que é a Qual que é a sua graça? Sei lá Ele só fica paradão ali Tá bom Está É Dá dano se encostar Só tá olhando só Por enquanto Não sei se ele faz alguma outra coisa Ou o que Você faz alguma outra coisa, tio Além de não Ele dá dano Eu não sei o que fazer com você Eu vou embora Nossa, eu tô nem um pouco me preocupando com a Com a Com a minha vida Literalmente Tchum O senhor dá alguma habilidade? Não Nem pra dar uma habilidade? Vocês tudo não dão nenhuma habilidadezinha Esse maluco que bateu na cabeça Meu Deus do céu Era cogumelo Ou era pra eu ter matado as flores E deixado cogumelo Ou deixado todo mundo Não sei Mas O A Droga No próximo episódio A gente continua com mais Curbs Dreamland 3 Onde nós continuamos Pelo mundo 3 Porque agora é isso que a gente tem Então obrigado por assistir Valeu e falows O que é isso que a gente tem que ver com 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 a gente tem que ver com